Na valente terra nordestina Rio de Janeiro, 3 de março de 1930 Jornal A Batalha A luta contra o cangaço na Paraíba mantém-se inalterável a situação no interior No assalto à cidade de Patos que já foi retomada pelas forças legais ficou provada a participação de elementos da polícia pernambucana Recife Pelas notícias que aqui chegaram mantém-se inalterável a situação do interior paraibano há 48 horas Já agora não há receio de ataque à princesa ao que se afirmam as notícias recebidas daquela procedência as quais acrescentam estar a polícia estadual lutando com a falta de munição Com eles, apregou um derrotismo Os jornais noticiam que um cabo da polícia paraibana teria aderido ao partido do senhor Pereira adiantando ainda serem numerosas as disserções e se estaria verificando na força policial da Paraíba O número de mortos no último combate Retardado, notícias vindas de princesa dizem subir para 12 o número de mortos no último combate em Patos sendo possível que esse número venha a ser aumentado O presidente João Pessoa confirma a retomada de Tavares e Patos Em telegrama que dirigiu ao deputado Moraes e Barros agradecendo expressões de solidariedade no atual momento que a Paraíba atravessa O presidente João Pessoa lhe comunica ter a polícia paraibana recuperado os povoados de Tavares e Patos O senhor Nobre Lacerda desmente tendo o secretário de segurança da Paraíba baseado em informações que lhe foram fornecidas pelo sargento Clementino telegrafado ao chefe da polícia deste estado comunicando estar ciente da coparticipação no assalto de Pato da Força Pernambucana destacada em triunfo além de um contingente de 150 praças da polícia de Pernambuco o senhor Nobre Lacerda respondeu transmitindo-lhe os termos de uma nota oficial aqui divulgada e acrescentando esperar que para o futuro fossem evitadas informações verídicas o povoado de Patos foi inteiramente destruído apresentam-se ao major Nicolau Teixeira comandante da Força Pernambucana que guarda a fronteira com a Paraíba cinco soldados da polícia paraibana que participaram do combate de Patos esses desertores contam que o povoado foi quase inteiramente destruído o combate terminou no que informaram devido a violenta tempestade acompanhada de uma chuva que caiu no momento tendo esses fugitivos assegurado que o sargento Kellé criminoso de morte em Pernambuco se encontra entre as forças da polícia paraibana as autoridades deste estado requisitaram ao governo do senhor João Pessoa a prisão daquele suboficial princesa está na iminência de ser atacada o jornal O Norte afirma ter tido confirmação da retomada do povoado de Patos pelas forças de polícia o que assegura inanimente ataque à cidade de princesa essa notícia entretanto não teve confirmação de fonte oficial Jornal A Batalha Rio de Janeiro, 3 de março de 1930 é a Paula é a paulia e Legenda por Sônia Ruberti